Oi, gente! Como vocês estão? Se bem-vindos estão no vídeo aqui do canal! Galera, o vídeo de hoje é um mini vlog de uma festinha junina que vai ter aqui em casa só pra minha família. Vou mostrar pra vocês como vai ser, vou mostrar pra mim me arrumando, porque aqui em casa eu acho que o povo vai acarater. Se eu for o único que for acarater, eu vou ficar muito chateado. Estamos aqui com o Pedro, gente. O Pedro está passando a quarentena aqui em casa. Fala você, Pedro! Gente, o Pedro vai ficar aqui uma semana aqui em casa. Aí ele vai aproveitar a festa junina também. Olha só as zonas que estão aqui, gente. Antes desse vídeo começar, já deixa muito, muito like. Metas de like pra esse vídeo é quanto, Pedro? 30 mil. Hã? Quanto? 30 mil. 30 mil? 30 mil. Gente, ele é muito engraçado. Mas bota aí 30 mil. Se chegar pelo menos na metade de 15 mil likes, eu já trago outro videozinho aqui com ele. Vocês querem um vídeo com ele, alguma zoação com ele, ou 24 horas irritando ele? Aí, Pedro, o que você acha? Não, não. Meu pai tá cansado de música de velho, mas eu vou mostrar pra vocês ali como tá a decoraçãozinha da nossa festa junina. Pera aí. Você vai achar essa música de velho? Pelo amor de Deus. Ó, galera, tem bandeirinha, tá tudo uma gracinha. Meu pai pegou essas plantas aqui, colocou, ó. Olha aqui, gente, como tá fofo. A gente vai fazer nesse espacinho mesmo aqui, porque é como só pra família mesmo. Não tem problema, olha. Aqui tem algumas coisas, tem balas, chicletes, doces, olha, gente. Ai. Galera, aqui tem um estalinho. Vou pegar um estalinho, vou estourar lá no Pedro. Ele vai levar um susto, porém não tô nem aí. Olha a cobra. Vem avançar na mesa, o pessoal aqui é mal educado. O pessoal aqui é tudo bicho, gente. Essa mesa aqui, ó, não vai durar nem 10 segundos. O pessoal vai tudo pular em cima. Vai pular em cima. Ai, pai, que susto. Gente, o pai quase me derrubou com esse estalinho. Galera, eu conto um negocinho pra vocês. O Pedro, ele fez aniversário dia 10. Como ele tá passando a quarentena aqui em casa, eu comprei, junto com a minha amiga, um presente pra ele, ó. Que isso aqui é um fone de ouvido, porque o fone dele é podre. Nas ligações que a gente ficava, era um barulho absurdo. Então eu e ela, eu e Maria Paula, decidimos juntar um dinheirinho e comprar um fone bom pra ele. Porém, vocês acham que o Pedro vai ganhar só um fonezinho de aniversário? Não vai não, amor. Aqui, ó. Também que eu separei pra ele, tá? Separei um ovinho que eu vou tacar na cabeça dele. Vou falar, você acha mesmo que eu esqueci? E depois do ovo, eu tô aqui na casa do meu avô, gente. Ele tá lá em casa. Por isso que ele não tá vendo. Mas depois do ovo, eu vou dar o presente pra ele. Eu quero ver a reação dele, gente. Eu tô nervoso, porque eu não sei se ele vai me bater. Eu não sei se ele vai me jogar da escada. Vamos ver o que vai dar, gente. Eu vou tacar esse ovo na cabeça dele. Olha, tô até... Gente, dá o like. Dá o like nesse vídeo, por favor, gente. Ele vai ficar muito bolado comigo. E se vocês querem também um vídeo 24 horas irritando ele, vocês comentem aqui embaixo também, que ele vai passar uma semana aqui. Embalei que nem minha cara. E vamos lá pra ovada. Vou dar um jeito dele pra varanda, porque tu joga na minha casa e não me mata. E aí? Ó, gente, o Pedro. Parabéns nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Olha aqui, um presentinho pra você. Só vai te matar. Gostava, o que que é isso? Gostava, eu tô vendendo aqui hoje. Você deu... Vai, Pedro, abre aí o seu presentinho, que eu e Maria Paula rachamos. Ai, o fone. Cadê? Não abre. O fone de marca. Que filha. Aham. Ai, tô perdendo. Gente, amei. Gostou? Ó, gente, ficou feliz. Ai, vou ter que tomar um bom agora. Gente, eu fiz isso pro Pedro tomar banho, que ele é um porco, ele não toma banho. Eu tive que tacar ovo na cabeça dele pra ele tomar banho. Vai tomar banho. Galera, já estou aqui, vou tomar o banho, Pedro já toma o banho dele. Só que tá faltando alguma coisa pra essa faixa junina, gente. Tá faltando alguma coisa que eu tô sentindo e vamos ver se é esse aqui, ó. Agora sim, velho, Nina. Amo. Ó, galera, vamos escolher a minha roupa. Eu vou pegar... Eu tenho a única coisa quadrigulada que eu tenho é isso aqui. Então eu vou pegar isso aqui, né? Toda faixa junina usa a mesma roupa. E de short, galera, eu vou usar esse short aqui que eu sempre uso meio rasgadão. Vou ver se eu colo uma bandeirinha aqui pra ficar uma coisa legal. E é isso, gente. Não tem roupa de faixa junina, mas a gente improvisa aqui do jeito que dá, né? Vamos pro banho. Banho finalizado, gente. Hoje eu botei a roupa. Agora só vou finalizar meu cabelo. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar mais coisas pra vocês, tá bom? Pera aí. Galera, já coloquei a roupa, mudei. Botei essa blusa aqui preta porque a outra tava muito pequena em mim e tava me sufocando. Agora vou fazer aqui a minha maquiagenzinha nesse saco de mercado. Que eu não tenho nem noção pra comprar o negocinho pra botar, né? Vou fazer aí enquanto o vídeo vai rolando, tá bom? Tchau. 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 Gente, foi isso. Não sei se vocês gostaram. Não sei se eu gostei porque eu não tô vendo. Eu tô fazendo as cegas porque eu tô sem óculos. Mas eu não vou botar bigodinho não porque eu não gosto de bigode, gente. Se o meu bigode nasce, parece que tem aquela sujeirinha de nascava. Eu sempre tiro, então. Não tem o motivo de eu colocar um bigode aqui fake, né? Se eu não gosto. Por mais que seja o tema da festa junina. Eu não vou ficar feio, gente. Eu vou ficar feio e ponto, acabou. Mas enfim. Eu vou mostrando pra vocês ao longo do vlog como que tá rolando, o que que tá acontecendo. E é isso. Espero que estejam gostando do vídeo. Galera, eu voltei aqui de noite. A festa junina foi ontem. Eu esqueci completamente de gravar pra vocês, gente. Tipo, depois que teve a fogueira, eu sentei ali com meus pais, com meu amigo e com o Pedro que tá lá no quarto, inclusive. A gente começou a conversar e eu acabei esquecendo o real. Me perdoa. Eu decidi postar esse vlog por mais que esteja muito, muito curto. Porque, sei lá, gente. São momentos bons e eu creio que vocês devem ter gostado, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Depois da festa junina. Ó, tô aqui fora e meu pai nem desfez ainda. Como a festa junina foi ontem, ele nem desfez. As coisas tão ali, ó. A mesa ainda tá toda ali direitinho. E galera, olha só. Sobrou muita coisa, muito amendoim. Sobrou bastante refri também. Sobrou salsuchão e tudo. Porque como eu disse pra vocês, era uma festa mais pra família, sabe? Veio até a vizinha que mora ali do lado, mas foi uma coisa muito good vibe. Isso foi muito, muito bom, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado do mini vlogzinho. Se você gostou, deixa muito, muito like. Me perdoa, gente. Me perdoa o real por eu ter esquecido de gravar. Mas tem algumas situações que a gente precisa deixar a câmera, deixar o celular de lado e curtir aquele momento, gente. Tô gravando mais vídeos pra vocês, então vai sair essa semana. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês e tchau. Agora sim, beijo no coraçãozinho de vocês e tchau.